No dia 12 de abril de 2020, marcamos os exatos 75 anos da morte em combate do sargento Max Wolfilho um dos maiores heróis da Força Expedicionária Brasileira Um dos mais celebrados heróis da Força Expedicionária Brasileira já era um experiente veterano de guerra quando embarcou para a Itália e seu exemplo de solidariedade e camaradagem são mais celebrados hoje do que nunca, 75 anos depois da sua morte Max Wolfilho nasceu em Rio Preto, no Paraná, filho do imigrante austríaco Max Wolf e sua esposa Eteovina Pacheco Wolf Era o segundo de cinco filhos, tendo três irmãs e um irmão caçula Pelo fato de ter sido durante muito tempo o único irmão entre três irmãs, ganhou delas o apelido de Bruda uma adaptação do termo alemão Bruda, que significa irmão Ainda durante a escola, aos 11 anos de idade, Max se tornou o principal auxiliar do pai que era dono de uma pequena usina de torragem e moenda de café Depois disso, a família se mudou para São Mateus do Sul onde ele, aos 16 anos, passou a trabalhar como escriturário de uma companhia de navegação que operava no Rio Iguaçu Já mostrando grande vigor físico e camaradagem, Wolf ainda ajudava os estivadores em suas horas vagas ensacando e carregando fardos de erva mate nos navios Depois de algum tempo, a família mudou-se mais uma vez desta vez para Curitiba, onde dona Eteovina, sua mãe, abriu um restaurante para fornecer almoço a trabalhadores industriais da cidade Foi em Curitiba que Max, aos 18 anos de idade, assentou praça no 15º Batalhão de Caçadores, no começo de 1930 E pouco depois de terminar seu treinamento básico de infante, a temperatura já subiria no Brasil Em março de 1930, as eleições presidenciais brasileiras haviam dado vitória ao candidato paulista Júlio Prestes que havia quebrado a histórica aliança com Minas Gerais na troca de poder na Velha República Assim sendo, Minas Gerais deu seu apoio ao candidato da oposição gaúcha, Getúlio Dornelis Vargas iniciando um movimento revolucionário em todo o território nacional com o objetivo de impedir a posse de Júlio Prestes Em 5 de outubro, após o governador do Paraná perder o apoio dos militares do Estado o general da reserva Mário Tourinho assumiu o governo e alinhou as forças paranaenses a Getúlio Vargas Dessa forma, Max Wolf tomou parte na chamada Revolução de 1930, que colocou Vargas na presidência do Brasil em 3 de novembro Promovido a cabo no ano seguinte, Wolf foi transferido para a primeira companhia do 3º Regimento de Infantaria na capital federal, o Rio de Janeiro Em janeiro de 1932, assumiu o comando da companhia o então capitão Euclides Zenóbio da Costa com quem Wolf desenvolveria uma grande amizade nos anos seguintes Quando em 9 de julho de 1932 estourou a Revolução Constitucionalista em São Paulo forças federais no Rio de Janeiro foram colocadas em marcha e sob o comando de Zenóbio, Max Wolf, filho, mais uma vez marchou para o combate Fazendo contato com as forças paulistas nas proximidades de Itatiaia, no Rio de Janeiro as forças de Zenóbio fizeram o inimigo recuar pela primeira vez Prosseguindo a ofensiva no Vale do Paraíba, as forças federais cercaram a cidade de Cruzeiro e em setembro atacaram Lorena, onde Wolf foi seriamente ferido por um tiro de fuzil que trespassou seu ombro direito Por sua coragem e destemor durante a luta, aos 21 anos de idade, Max Wolf, filho, foi promovido a 3º Sargento Em 1934, o Major Zenóbio foi encarregado de criar e comandar a Polícia Municipal do Distrito Federal e trouxe para compor o núcleo da nova corporação elementos de sua absoluta confiança Entre eles, estava o Sargento Max Wolf Na polícia, Wolf tornou-se chefe de viatura e desempenhou funções de instrução de educação física e defesa pessoal especializando-se em jiu-jitsu, dando aulas da modalidade numa academia na Quinta da Boa Vista Em 1935, ele se casou com Nair de Souza Chaves e em 17 de maio de 1936, nasceu aquela que se tornaria a adoração do Sargento Max Wolf pelo resto de sua vida sua única filha, Ilda Wolf Durante seu trabalho na polícia, Wolf ainda tomou parte nas ações de contenção da Intentona Comunista de 1935 e da Ação Integralista Brasileira em 1938 atuando também no comando do destacamento de Vigilância da Força Contudo, seu casamento se tornava cada vez mais difícil e no começo dos anos 40, o casal se separou tendo Wolf mantido a guarda integral de Ilda Inteiramente dedicado à paternidade, ele passava todo o seu tempo livre com a filha da qual tratava com muito cuidado devido à bronquite desenvolvida pela garota Mas a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial em 22 de agosto de 1942 despertou novamente em Wolf seu sentido patriótico e ver nos jornais as fotos das mulheres e crianças mortas nas areias das praias sergipanas lhe causaram profunda angústia Max Wolf, desde a juventude, havia desenvolvido uma personalidade protetora defensora dos mais fracos e no contexto de guerra mundial, o Brasil passou a ser o alvo de seu instinto de proteção Em agosto de 1943, foi formada a Força Expedicionária Brasileira unidade do exército que deveria seguir para o combate contra o Terceiro Reich na Europa e, dessa forma, Wolf imediatamente se voluntariou para suas fileiras Contudo, o fato de já contar com 32 anos de idade o fez ser recusado pelo recrutador deixando-o completamente frustrado Ao saber que o agora-general Zenóbio havia sido nomeado comandante da Infantaria da FEB Wolf o procurou e pediu por uma intervenção pessoal para inseri-lo nas fileiras da divisão Mas, ao ser arguído sobre sua saúde, Wolf confessou que possuía uma hérnia e, por essa razão, não passaria pelos exames médicos Prometendo a Zenóbio que providenciaria uma solução para o problema ele recebeu do general uma carta de apresentação assinada por ele, sem data, para ser utilizada por Wolf quando estivesse pronto No começo de 1944, Wolf recorreu ao serviço médico da polícia para realizar a cirurgia de remoção de hérnia e, enquanto convalescia, observava ansioso a preparação para embarque do primeiro escalão que partiu para a Itália em 2 de julho Liberado pelo hospital, ele matriculou Hilda no regime de internato no Colégio Santos Anjos e deixou sua tutoria a cargo de um amigo policial Em agosto, ele preencheu a data na carta de apresentação dada a ele pelo general Zenóbio e apresentou o documento na vila militar, passando por nova inspeção de saúde Após aguardar ansiosamente, Maxwell Filho foi aprovado e, para sua grande alegria, finalmente integrado às pileiras da Força Expedicionária Brasileira como terceiro sargento excedente do 11º Regimento de Infantaria, originário de São João del Rey, em Minas Gerais Embarcando para a Itália junto ao terceiro escalão em 22 de setembro de 1944, Wolf desembarcou em Nápoles no dia 6 de outubro partindo imediatamente com o contingente do 1º e do 11º Regimentos para o campo de treinamento em Pisa O 11º Regimento foi o último a completar a fase de treinamento e completou seu deslocamento para a frente de Monte Castelo em 1º de dezembro de 1944 Lá, Wolf foi alocado à Companhia de Comando do 1º Batalhão, comandado pelo Major Jacir Guimarães Por sua idade mais avançada e experiência prévia em combate real, Wolf foi inicialmente feito assessor do comandante No dia 12 de dezembro, a FEB recebeu a incumbência de tentar mais uma vez tomar Monte Castelo antes que o inverno se assentasse de vez na Cordilheira dos Apeninos E pela quarta vez em um mês, as forças brasileiras tentariam tomar a elevação Monte Castelo era um posto de observação da artilharia alemã que dava visão direta para a Estrada 64, via de acesso que cortava os Apeninos até Bolonha o grande objetivo do 5º Exército naquele período Lá de cima, os alemães podiam coordenar toda a artilharia montada no conjunto de montanhas para alvejar qualquer veículo que usasse a Estrada 64 Então tomar Monte Castelo era uma tarefa crucial Contudo, o próprio monte era defendido por um magnífico suporte de fogo de artilharia da Wehrmacht e dominá-lo não era tarefa fácil O dia do ataque amanheceu chuvoso e com serração baixa, prejudicando a visibilidade do alvo, que ficou reduzida a mero 50 metros Mesmo assim, às seis da manhã, o ataque foi iniciado, mas sem qualquer suporte aéreo ou da artilharia e as baixas brasileiras se acumularam na base do monte naquele frio e molhado dia E foi nessa situação desesperadora, na qual pelotões brasileiros se viram isolados sob fogo inimigo, que a figura protetora de Maxwell Filho despontou Em meio ao caos da cadeia de comando, que tentava manter o controle da situação, ele se voluntariou para ir à frente e levar munição aos pelotões sob fogo e na volta, no esforço heróico, trazia feridos para receber cuidados médicos A impossibilidade de se conquistar o monte naquelas condições se tornou evidente e o ataque foi cancelado às 15h, deixando pelo campo numerosos brasileiros mortos e feridos Foi assim que, no começo daquela noite, ele recebeu um pedido especial do general Zenóbio para que resgatasse o corpo do capitão João Tarcísio Bueno, comandante da primeira companhia do 11º Regimento que havia sido trespassado por um tiro de fuzil no peito direito naquela manhã enquanto comandava seus homens em ataque Wolff serenamente aceitou a missão e partiu com dois padioleiros, não conseguindo encontrar Bueno na escuridão, mas trazendo outros dois soldados feridos na volta Bueno havia sido severamente ferido, mas permaneceu vivo e ficou 24 horas imobilizado na terra de ninguém até ser resgatado na manhã seguinte Por essas ações, o coronel Delmiro de Andrade, comandante do 11º Regimento de Infantaria, fez um relatório altamente elogioso sobre a conduta exemplar de Max Wolff durante o trágico ataque do dia 12, recomendando-o para a condecoração com a Bronze Star norte-americana Para ser condecorado, essa recomendação teria que subir pela cadeia de comando do 4º Corpo até o quartel-general do 5º Exército norte-americano, comandado pelo general Lucian Truscott Enquanto o inverno paralisava as operações ofensivas, a força expedicionária realizou um intensivo período de patrulhas da linha de frente para reconhecimento e captura de prisioneiros E nesse período, Max Wolffilio realizou voluntariamente dezenas de incursões em território inimigo Por ser mais de dez anos mais velho que a maior parte dos sargentos da divisão expedicionária, ele rapidamente transformou-se numa figura paterna e ganhou o apreço e afeição dos soldados, pois os tratava como filhos Devido a sua rara experiência de combate, ele também era bastante respeitado entre os praças No dia 6 de março, o 1º Batalhão do 11º Regimento, agora comandado pelo Major Manuel de Carvalho Lisboa consolidou posições a nordeste de Castelnuovo, fortaleza alemã que havia caído no dia anterior Manter as comunicações com essas novas posições avançadas era imprescindível mas o terreno desconhecido era densamente minado, dificultando imensamente a operação Foi nesse cenário, pouco depois da meia-noite do dia 7, que o sargento Wolff partiu voluntariamente numa missão pelo terreno escuro para passar cabos telefônicos até as unidades na linha de frente ganhando por este feito uma segunda menção elogiosa pessoal do general João Batista Mascarenhas de Moraes, comandante da FEB Poucos dias depois, o general Lucian Truscott, comandante do 5º Exército, colocou no peito de Max Wolffilio a Bronze Star e ele também recebeu a merecida promoção a 2º Sargento Foi quando o Major Lisboa, com base na experiência de combate do seu batalhão, decidiu criar uma unidade de choque dentro de suas fileiras um pelotão especial composto apenas por guerreiros de destaque, soldados que haviam mostrado grande aguerrimento frente ao inimigo o famoso Pelotão SS O Pelotão ganhou esse apelido devido à fama que as unidades alemãs da Waffen-SS tinham entre as forças aliadas na Itália e para comandar tal unidade de elite, Lisboa escolheu ninguém menos do que o Sargento Max Wolffilio A FEB se preparava para concluir sua campanha nos Apeninos e dentro do seu setor de operações havia mais um último grande reduto alemão novamente guardado por toda a força da artilharia da região ao qual o inimigo certamente se agarraria com todas as forças a cidade de Montese Enquanto a divisão brasileira se aproximava pelo sul de suas bases de partida para o ataque final Wolff desfrutou de uma merecida licença de seis dias em Roma na qual se maravilhou com as belezas arquitetônicas da cidade e visitou o Vaticano tomando parte numa recepção com o Papa Pio XII Foi em Roma que seus amigos contrataram uma artista de rua para desenhar-lhe esta caricatura que, segundo o próprio Wolff, representava muito bem suas feições e seu estado de espírito atuais ele enviou a caricatura para sua filha Hilda em sua última correspondência No dia 12 de abril de 1945, o QG do primeiro batalhão em Monteforte recebeu ordens expressas para realizar rapidamente um reconhecimento das vias de aproximação de Montese detectando a presença de inimigos nessas localidades A região era ponteada por diversas pequenas comunidades e casas de campo isoladas e limpar esses edifícios da presença de alemães era fundamental para o sucesso do assalto a Montese Duas patrulhas diurnas foram enviadas naquele dia para checar o terreno a sudoeste da cidade uma comandada pelo Tenente Poran Nunes de Oliveira, que tinha como subcomandante o Sargento Nestor da Silva e a outra ficou a cargo do Pelotão SS do Sargento Maxwell Filho Uma hora antes de partir, Wolf conversou com o correspondente de guerra Joel Silveira, jornalista dos diários associados e a ele confiou uma última mensagem para sua família Aos parentes e amigos, estou bem A minha querida filhinha Papai vai bem e voltará em breve Armados com submetralhadoras Thompson, os 19 homens de Wolf partiram para a perigosa ação diurna ao meio-dia em direção a Cota 747 relevo alto nas proximidades da comunidade de Riva de Bistia O céu estava claro e tudo estranhamente quieto, e somente o som do vento roçando pela vegetação quebrava o silêncio Do posto de observação, o comando do batalhão acompanhava pelos binóculos o avanço de Wolf pelas ravinas do terreno e viram quando o Sargento cruzou duas fitas de munição pelo peito, em formato de cruz Wolf levava seu capacete debaixo do braço e vasculhava com os olhos o caminho à frente, com sua Thompson em punho Perto das 13h30, o pelotão se dividiu em dois para abordar um grupo de três casas no caminho para a Cota 747 Wolf saiu da estrada para comandar o grupo da esquerda e um segundo grupo, comandado pelo Sargento Newton Facion, abordou as casas pela direita A tensão no posto de observação era máxima quando Wolf se aproximou lentamente de uma das casas ficou de frente para a porta e abriu-a com um chute O Sargento adentrou o recinto, e do lado de fora todos aguardaram o que aconteceria Instantes depois, para grande alívio geral, Wolf apareceu pela porta, dando sinal de que a casa estava vazia As respirações se acalmaram enquanto a patrulha retornava para a estrada, desta vez em direção a outra casa localizada atrás de uma cerca no topo de uma elevação Wolf fez sinal para que seus homens se agachassem junto ao terreno, e subiu desassombradamente passo a passo os últimos metros da elevação Cruzando a cerca, Wolf aproximou-se frontalmente da casa, até uma distância de 30 metros Foi quando uma curta e certeira rajada de metralhadora atingiu-lhe o torso Levando as mãos ao peito, ele caiu de joelhos E foi quando uma segunda rajada mortal trespassou seu corpo, que caiu sem vida no chão Imediatamente, o pelotão abriu fogo contra o edifício e o soldado Alfredo Estevão da Silva tentou resgatar o corpo do sargento, sendo também morto pela mesma metralhadora Os alemães então lançaram ao ar dois sinalizadores coloridos e em instantes ouviu-se o trovoar da artilharia nas montanhas atrás seguido da chuva de aço que martelou o terreno em frente à casa bloqueando qualquer tentativa dos brasileiros em resgatar os corpos O posto de comando chamou o apoio de artilharia da FEB, que mirou as posições alemãs nas montanhas dando cobertura para a retirada do pelotão e seu retorno às linhas do 11º Regimento Max Wolf filho havia sido morto em combate e ao contrário do que tanto fez durante sua curta e impressionante carreira na FEB seu corpo foi abandonado no campo de batalha, incapaz de ser resgatado pela fúria da reação alemã A morte de Wolf foi um prenúncio da violenta intensidade da resistência alemã em Montese batalha mais custosa que a força expedicionária brasileira enfrentou na campanha italiana Muitos dos soldados do pelotão voltaram aos prantos para o posto de comando e Joel Silveira registrou tudo o que viu naquele dia Vi perfeitamente quando a rajada de metralhadora rasgou o peito do sargento Max Wolf filho Instintivamente, ele juntou as mãos sobre o ventre e caiu de bruços Não se mexeu mais O tenente que estava do meu lado no posto de observação apertou os dentes com força, mas não disse uma palavra Quando lhe perguntei se o homem que havia tombado era o sargento Wolf, ele balançou a cabeça afirmativamente O corpo de Wolf foi resgatado somente 48 horas depois, com o desalojamento dos pontos de resistência inimigos na área Ele foi inicialmente enterrado no cemitério brasileiro de Pistoia e, em 1960, teve seus restos mortais transferidos para o Mausoléu da Feb, no Rio de Janeiro Max Wolf filho foi postumamente promovido a segundo tenente e condecorado com a cruz de combate de primeira classe a maior condecoração brasileira por bravura Sua lenda se espalhou pelo Brasil e seu nome hoje batiza diversas instituições pelo país Max Wolf filho é o nome usado pelo 20º Batalhão de Infantaria Blindado, unidade curitibana que sucedeu o batalhão no qual ele serviu em 1930 Além disso, ele é o patrono da Escola de Sargentos das Armas, em Três Corações, que em 2019 instituiu o sabre Max Wolf filho para ser carregado por seus alunos, os futuros sargentos de combate do exército brasileiro cuja formação reflete os valores de liderança e camaradagem tão emanados por ele 75 anos atrás E aí, gostou desse vídeo? Então colabora com a gente lá no Apoia-se e ajude a manter a sala de guerra A sua colaboração é muito importante para o canal Eu já vou agradecendo a todo mundo que está ajudando, em especial a esses camaradas aqui que são de primeira E se você quiser adquirir os livros que eu uso para fazer esses vídeos, eu vou deixar o link deles bem aqui embaixo Por enquanto, assiste esses vídeos que eu selecionei para você, se inscreve no canal e badala o sininho para não perder as notificações quando eu postar mais vídeos Eu vou ficando por aqui, agradeço novamente a sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra A sua audiência e aquele abraço da Sala de Guerra Eu vou ficando por aqui, agradeço à todos os livros e煙 pessoas Eu quero achar que acessam mesmo que estou começando com a gente Eu quero agradeço a vocês Você já нравится o meu przedstaw